Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é Uma pessoa está nervoso ou nervosa porque não consegue te esquecer Vou revelar para vocês iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa Lembrando a vocês que uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade E também quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198-655-6776 É o único canal que responde no mesmo dia, tá? Resposta é essa via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa Muita gente já fez os trabalhos aí, graças a Deus aí Muitas pessoas já atingiram os objetivos através do nosso canal, tá bom? Meu site ciganoygor.com.br Tá na descrição do vídeo também, tá? Lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias testadas e aprovadas, tá? Então não perca tempo, visita o nosso site lá, ciganoygor.com.br Energia da mesa hoje é a energia pra cada opção, tá bom? Opção 1, manhã san, opção 2, manhã chum, opção 3, amanhã manjar Vamos dar início pra você que escolheu a opção número 1 da manhã san Uma pessoa está nervosa ou nervosa porque não consegue te esquecer Vamos ver quem é essa pessoa E por que que essa pessoa está tão nervosa ou nervosa Vamos ler pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa primeiro Pra você que já foi casado ou casada, já morou junto Já foi noiva, já foi noiva dessa pessoa, tá bom? Começamos com a dama de paus Fica aí quem quer novo amor também Que eu vou ler depois pra quem quer novo amor Bom, vamos lá Pra você que escolheu a manhã san e já teve relacionamento sério com essa pessoa Essa pessoa está nervosa ou nervosa porque Mesmo afastado ou afastada de você É uma pessoa que te deseja muito, tá? E esse ser humano hoje Sentiu uma saudade de você tremenda Essa pessoa, quando lembra de você Lembra com amor, com desejo E com vontade de estar junto Se a pessoa sente muito a sua falta Sente saudade de você E está inquieto ou inquieta Está nervoso ou está nervosa Porque esse afastamento está perturbando a cabeça dessa pessoa, tá? Esse ser humano aqui gostaria muito, tá? De ter algum tipo de conversa com você Esse ser humano aqui vibra uma energia de esclarecimento, tá? É uma pessoa que espera ter mais notícias suas É um ser humano que, de alguma forma, sabe algumas coisas de você Mas procura saber muito mais além do que já sabe Essa pessoa quer agir em relação a você Essa pessoa planeja algum tipo de situação Para poder ter uma aproximação de você Nesse momento, essa pessoa acredita muito na possibilidade de se comunicar com você E isso essa pessoa vai fazer, tá? Esse ser humano aqui, num período curto de tempo Vai se comunicar com você Então, pode ter certeza que você que está vendo esse vídeo Vai ser surpreendido ou surpreendida Com a comunicação dessa pessoa aí, tá? Não é por acaso que você está pensando tanto nessa pessoa Esse ser humano também está vibrando uma energia forte por você de aproximação Bom, por causa do seu silêncio Você está conseguindo incomodar bastante essa pessoa, tá? A ponto de essa pessoa querer uma reconciliação com você Então, seja lá o que for que você está fazendo Qual objetivo você está fazendo Está funcionando muito O seu silêncio está deixando essa pessoa nervosa ou nervosa Ou se não for o seu silêncio Você realmente já não tem contato com essa pessoa O fato de você ter soltado essa energia De você não ficar pensando nele ou nela Essa pessoa acaba sentindo, tá? Que você não está nem aí mais E aí ninguém gosta de ser desprezado ou desprezada, né? Por isso que essa pessoa está bem nervosa ou bem nervosa Sabe que tem que agir porque se não agir vai ficar sem você E para quem quer uma virada nessa situação aí Vai ter algum tipo de virada que vai te beneficiar, tá? Pode esperar que venha aí Se você quer uma aproximação Ou quer voltar a ter contato Isso será possível Porque esse ser humano também tem esse desejo aí Então, o que eu posso dizer para você? Depois de muito tempo de afastamento Muito tempo sem contato Essa pessoa aqui vai se comunicar com você Querendo uma reaproximação Até se declarando para muitas pessoas Falando do que sente Falando do que te deseja Falando do que realmente está sentindo nesse momento E também pedindo uma oportunidade de te encontrar Enquanto esse que vai ter como principal assunto Uma reconciliação Reconciliação Para vocês voltarem a se falar Reconciliação Possível Aproximação Entendeu? Gente, preste atenção Você vai ter essa pessoa, tá? Você vai ter essa pessoa Aqui está muito claro isso Energia é muito forte Essa pessoa vai se aproximar de você E em pouco tempo, tá? Calma aí Epa, pronto Agora voltou aqui Planeja Vim até você Não demora muito Vai falar para você Que não está passando por uma boa situação E logo vocês vão ter essa aproximação Vibra muito amor e muita vontade de estar junto com você Eu dei uma paradinha aqui Porque tinha ficado escura a tela do telefone Mas agora voltou ao normal Essa pessoa vai se aproximar dedicando-se a você, tá gente? Então aqui não é uma mera coincidência Essa pessoa te deseja E vai te surpreender positivamente Em curto prazo de tempo Então pode ter certeza Que notícias desse ser humano Você vai ter aí É uma pessoa que vibra muito A sua energia, tá? Então pode ter certeza Que você vai ser surpreendido Surpreendida Essa foi a tiragem Para você Que escolheu a opção número 1 Da manhã sã Para você que quer um novo amor Para você que quer Uma nova oportunidade Com alguém Que você nunca teve Um relacionamento sério É alguém que você já conhece Tentou investir Mas não deu certo É alguém que você está conhecendo É uma amizade Você pode até ter ficado Mas nunca teve nada sério Ok? Essa pessoa aqui, gente Está nervosa ou nervosa Com medo de perder a oportunidade De ficar com você Por isso que vai se mexer Querer demonstrar para você A intenção dele ou dela Essa pessoa hoje Vibra muito desejo por você Vibra uma vontade De te convidar para sair Essa pessoa estava devagar demais Estava meio cautelosa ou cautelosa Por quê? Porque estava com dúvidas Se você queria ou não Algum tipo de relacionamento Com ele ou com ela Mas agora Essa pessoa vai vibrar uma energia De tomar as rédeas Dessa situação Por quê? Não quer se arrepender Tá? De não ter agido Então Essa pessoa está muito nervosa Ou muito nervosa E não quer perder tempo Vai agir Está ansiosa Ansiosa Tem muito desejo por você Tem vontade realmente De ter algum tipo de progresso Se você é amigo dessa pessoa Ou amiga Essa pessoa vai querer dar um passo a mais Para que vire um relacionamento É um ser humano que hoje Vibra uma vontade real De ter algum tipo de relacionamento com você Além do desejo sexual Essa pessoa vai deixar de ser fria Vai deixar de ser fria Vai te convidar Para sair Como eu falei Vai se declarar Vai falar algum tipo de De desejo que tem E vai também falar De algum tipo de sentimento Que está tendo Tá? Por você nesse momento Então você vai ser surpreendido Surpreendida Esse ser humano aqui Não demora a agir Tá gente? O 10 de copas fala De uma intenção De ter um relacionamento com você Relacionamento sério Relacionamento esse sério Que vai fazer a diferença Para você Claro que a pessoa Não vai chegar A assumir No relacionamento com você Essa pessoa Vai agir devagar Vai te conhecer Só que o desejo Dessa pessoa aqui É realmente Ter algo sério com você Já planeja agir Vai conversar com você Vai ser sincero Ou sincera com você Demonstrando o que quer E o que deseja E veja Que você vai sim Ficar muito feliz Da forma que essa pessoa Vai conduzir as coisas É um ser humano Hoje Que vibra uma energia De arriscar Ter esse relacionamento Com você Tá? Pra você Que está conhecendo Essa pessoa Essa pessoa aqui Vai te surpreender Positivamente Em curto prazo De tempo Tá? E pra você Que está ficando Com essa pessoa Já É uma amizade Colorida A tendência É que essa pessoa Que assume O relacionamento Com você Porque está gostando De você Tem muito desejo Por você Vou revelar As possíveis Seis letras Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Aqui Tá gente? Lembrando que Se as letras Não combinarem Não quer dizer Que não seja Pra você É apenas uma leitura Pra muitas pessoas Não esquece De compartilhar O vídeo Se inscrever No canal E deixar o seu like Primeira letra Do nome Sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Temos a letra D Segunda letra Temos a letra V Terceira letra A letra T Quarta letra A letra P Do nome Sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Quinta letra A letra J Sexta e última letra A letra O Do nome Sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Que hoje Está nervoso Ou nervosa Por estar Afastado Ou afastada De você Vibra uma energia De aproximação De desejo De amor Eu sou Cigano Igor Se você gostou Da opção Número 1 Da manhã Sã Coloque 3 vezes O número 7 Nos comentários E a palavra Ativar Gente Ativar Significa Ativar A energia Do orixá Na sua vida Tá bom Pra você Que escolheu a opção 2 Da mãe Oxumo Participe Da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor Simbólico Meu Whatsapp É o 2198 655 6776 É o único É o único canal Que te responde No mesmo dia De 9 horas A 17 horas Fazemos e desfazemos Também Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Bom E também Tem o nosso site Ciganoygor.com.br Dicas de banho Orações E simpatias Você que escolheu A opção Número 2 Da mãe Oxum Coloque 3 vezes O número 5 É a palavra Ativar Ativa a energia Da mãe Oxum Na sua vida Que a mãe Oxum Traga amor Para você Vou ler primeiro Para você Que já foi casada Ou casado Com essa pessoa Já namorou sério Já foi noiva Ou noiva Você que teve Relacionamento sério Uma pessoa Está nervosa Ou nervosa Por estar afastada Ou afastada De você 4 de espadas Essa pessoa Que está afastada Ou afastada De você Hoje Está com muito Receio Tá Muito receio Está passando Um momento de reflexão Está nervoso Ou nervosa mesmo Porque brigou Com você Se separou De você Sabe que foi culpado Ou culpada Está arrependido Ou arrependida Vibra essa energia Esse afastamento Que está deixando Essa pessoa Maluca Ou maluco É um ser humano Que não consegue Te esquecer Além de Evitar Te esquecer Essa pessoa Também não quer Te esquecer Esse ser humano Aqui É uma pessoa Que está passando Por uma transição Onde esse ser humano Está procurando Ajuda Espiritual Para poder Resolver Essa situação Foi onde Essa pessoa Caiu em si E hoje E hoje Sabe que foi O culpado Estou a culpada Por vocês Estou a culpada E isso perturba Demais A mente Dessa pessoa É um ser humano Que tem como objetivo Dar o primeiro passo Qual o primeiro passo Seria? Na sua direção Para quê? Para buscar Uma possível Reconciliação Sabe ele Sabe ela Que não vai ser fácil Porque você Parece que não quer mais Algumas pessoas Então isso Afeta realmente Essa pessoa A ponto desse ser humano Não saber o que fazer Por quê? Tem uma energia De desejo Tem uma energia De sentimentos Fortes Que esse ser humano Sabe que sente por você E essa pessoa Não vai desistir De você Vai se esforçar Acreditando Que se ele Ou ela Se esforçar Você vai Corresponder Esse ser humano Vai criar Algum tipo De possibilidade Para que vocês Tenham Uma aproximação A aproximação Essa que vai vir Com uma conversa Conversa Que vier Com esclarecimento Essa pessoa Pretende esclarecer Tudo pra você Quer passar Por cima do orgulho E vai passar Por cima do orgulho Para poder vir Até você Para ter uma resolução Da questão Que está afastando vocês Essa pessoa Vai te falar De uma possível Fofoca Que teve Que foi A causa Do afastamento De vocês Essa pessoa Vai te relatar Isso Vai falar De algum tipo De amigo Ou amiga Que fez fofoca Por isso Por isso Tudo Acabou Um 3 de espadas Fala pra gente Que esse ser humano Hoje É uma pessoa Que está Com muita Clareza Sabe O que quer E o que vai Fazer Parece que tem Que fazer Escolha Algumas pessoas Já até fez Essa escolha E esse ser humano E esse ser humano Aqui Não vai deixar De ser Não vai Deixar De fazer O que quer Para não se arrepender Depois É uma pessoa Que hoje Sabe que Errou Está no mental Sabe Que tem Que Fazer Algum tipo De situação Esclarecedora Para poder Obter um sim Da sua parte Tem que ser Sincera Ou sincera E essa pessoa Tem a pretensão Sim De te procurar Com sinceridade Para algumas pessoas Esse ser humano Pode estar Casado Ainda Ou casada Só que é por Pouco tempo Se já não Se separou Vai se separar Porque essa pessoa Hoje Hoje Sabe o que quer E essa pessoa Quer um relacionamento Amoroso Seguro E isso Só vai ter Com você É uma pessoa Que tem que fazer Escolhas Para seguir um caminho Não sabia Que caminho Seguir Por isso Que estava Demorando Agora Essa pessoa Escolheu E está Escolhendo Você Ou já Escolheu O caminho Que leve Até você O 4 de paus Fala de estabilidade De momentos felizes Entre vocês E de recompensa E alegrias Depois De muita luta Ou seja Você que está Vendo esse vídeo Parece que já está Esperando isso Há muito tempo E agora A espiritualidade Está trazendo Para você Esse ser humano Que você Tanto ama Essa pessoa Está nervosa Ou nervosa Por esse afastamento Para você Para você Que está Conhecendo Alguém Ou já Conhece Mas nunca Teve nada Sério Essa pessoa Está nervosa Ou nervosa Esperando A sua Resposta Ou Esperando O momento Certo Para vir Até você Para poder Dar o primeiro Passo Essa pessoa Você tem medo Já sabe Que o caminho Correto É você Pretende Investir Em você Com rapidez Essa pessoa Hoje Sabe O que quer Está com ciúmes De você Vai se comunicar Está te vigiando Vai ter procura Dessa pessoa Dessa pessoa Que você estava Conhecendo Ou que você Conhece Que você Quer Que seja O seu Novo amor Esse ser humano Aqui agora Vai demonstrar Por você Desejo Vai te convidar Para sair Porque acredita Que é a hora De sentar E conversar Para que vocês Possam Se acertar Aqui Esse ser humano Aqui está Com mais clareza Do que quer Vai evitar Conflitos Vai evitar Briga Vai te mostrar Um equilíbrio Agora E Esse ser humano Aqui Ou está Deixando Alguém Para ficar Com você Ou acabou De sair De um relacionamento Por isso Que estava Agindo Devagarzinho Não sabia Se aquele envolvimento Com alguém Agora ou não Mas agora Acabou a dúvida Dessa pessoa Essa pessoa Acredita Que vai ser Feliz com você E vem Estabilidade Para vocês É o que a Mãe Oxu Manda te dizer Coloque três vezes O número cinco A palavra ativar Ative a energia Poderosa Mãe Oxu Na sua vida Deusa do amor Vou revelar as possíveis Seis letras Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Tá bom Só não esquece De se inscrever No canal Compartilhar o vídeo Eu sou Cigano Igor Bom Do sobrenome Que está nervoso Ou nervosa Com esse afastamento Com seu distanciamento Essa pessoa Tá louca Ou louca De saudade Eu sou Cigano Igor Participe Participe da nossa promoção De eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico Meu WhatsApp Você já sabe Vinte e um nove oito Meia cinco cinco Meia sete sete meia É o único canal Que responde No mesmo dia De nove horas Dezessete horas De segunda a sexta Tá Resposta por gravação De áudio Gravação de vídeo Pelo WhatsApp E fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Todas as consultas Completas Também estão em promoção E fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalho Não esqueça Pra você que escolheu A opção três Da mãe e manjar Coloque três vezes O número três A palavra ativar Ative a energia Da mãe e manjar Na sua vida Uma pessoa Está nervosa Ou nervosa Porque você Ou não está Mais ligando Pra ele Ou soltou A energia dele A energia dela Se a pessoa Está com saudade Está inquieta Ou inquieta Está sentindo A sua falta A mãe e manjar É a opção Número três Eu vou ler Pra você Que já teve Relacionamento sério Já foi casado Ou casada Já morou junto Já foi noivo Ou noiva Cinco de ouros Por que Que essa pessoa Está tão nervosa Ou tão nervosa Longe de você Bom Porque simplesmente Essa pessoa Ou se encontra triste Está sentindo Sozinha Ou sozinha E esse afastamento Faz essa pessoa Ficar com remorso Essa pessoa Não superou O afastamento De vocês Não superou Essa finalização Para quem Sabe Que essa pessoa Te traiu Você arrepende Amargamente O arrependimento É muito grande E com isso A pessoa Passa a ter Uma satisfação Se a pessoa Quer te procurar Quer te pedir perdão Gostaria de ter Mais uma oportunidade Com você Se a pessoa Vai fazer isso Vem atrás de você Buscando Trazer algum tipo De mensagem positiva Vem tentando Trazer bons momentos Para você Traição Traição não necessariamente É com outra pessoa Traição de sentimento Traição De alguma coisa Algum segredo Traição Esse ser humano Vai te pedir perdão E vai buscar você Para poder Trazer uma estabilidade Demonstrar sentimentos Sentimentos que não revelavam Agora essa pessoa Vai revelar O seis de ouros Faz com que essa pessoa Entenda Que por muito tempo Vocês estavam vivendo Um relacionamento Desigual E essa pessoa Quer corrigir isso Essa pessoa Agora Se tiver mais uma chance Com você Caso você dê Alguma chance Para ele ou para ela Essa pessoa Vai demonstrar sentimentos E vai trazer Para você Muitos momentos bons Momentos de atração De sedução Momentos de conquista O dois de paus Fala que essa pessoa Hoje sabe que te feriu Se arrepende Ele quer te pedir perdão Veja esse ser humano Aqui hoje Se aproximando De você Demonstrando Que foi irresponsável Ou irresponsável Te dando razão Muito, muito Para ter uma segunda chance Se essa pessoa Se arrepende muito De algo que te fez Se pudesse mudar tudo Mudaria hoje Tá Mas o ser humano Vem atrás de você Para pedir o seu perdão Se você vai dar chance Ou não É com você Para você Para você Para você Que está Querendo um novo amor Está conhecendo alguém Ou já conhece Mas nunca teve nada sério Essa pessoa Está muito nervosa Ou nervosa Hoje Essa pessoa Está se sentindo Sozinha Ou sozinha Está meio perdido Não sabe Se dá um passo Com você Ou não Tá Essa pessoa Não sabe Que postura Tomar E tem muito medo Que você Realmente Não espere Ele ou ela Essa pessoa Aqui hoje Já tem um pouco De arrependimento De não ter tentado Com você Vai esperar um sinal Da sua parte Para poder investir Nesse relacionamento É uma pessoa Que tem sentimentos Por você Que é uma harmonia Com você Essa pessoa Vai voltar a falar Com você Para quem está Meio afastado Aí Veja essa pessoa Se comunicando mais Para poder justamente Demonstrar Que agora Essa pessoa Quer você Está com muita Atração física Está com muito desejo E está Hoje Querendo investir Nessa relação Porque tem uma paixão Forte por você E muito desejo Sexual Sete de copas Fala que essa pessoa Tem até outras opções Mas é você Que ele ou ela quer E esse ser humano Vai agir Demonstrando isso Para tirar as dúvidas Da sua mente Se a pessoa Quer você Vai agir Para poder Demonstrar isso O nome de espadas Fala que essa pessoa Aqui Não vai Se arrepender De não agir Quer agir Vai demonstrar Que quer você Entendeu E vai avançar Apesar do medo Apesar de tomar Medo de tomar um fora Medo de tomar uma recusa Da sua parte O ser humano Vai agir Vai avançar É o que a mãe E a mãe já manda te dizer Vamos revelar as possíveis letras Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Que está nervoso Ou nervosa Por estar afastado Ou afastada De você Já compartilhou Já se inscreveu No canal Eita Vamos lá então Primeira letra Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Temos uma letra L Pessoal A segunda letra Do nome Sobrenome Do apelido A letra S Terceira letra Temos a letra A Opa A carta caiu Deixa eu pegar aqui A quarta cartinha Que caiu É a letra M Quinta letra A letra E Do nome Sobrenome Do apelido E a sexta E a última letra De hoje A letra K Pessoal Entenda o que eu vou falar Para vocês agora Presta atenção Coloque três vezes O número três A palavra ativar Ativa a energia Da mãe A manjar Na sua vida E você Que está passando Por algum tipo De problemas Na saúde No amor No financeiro Presta atenção Acorda de manhã Quando você acordar Vá no quintal Olhe para o céu E abra o seu coração Fale as seguintes palavras Universo O que de bom Você tem Para mim Hoje Só faz isso Universo Me surpreenda Com uma notícia Boa Hoje Se a sua vida Não mudar Eu mudo de novo Eu sou o cigano Igor Um beijo no coração Tenha prosperidade Felicidade Saúde E amor É o que eu peço Que o povo cigano Leve para a sua vida Gratidão Gratidão Gratidão